O que é isso? O que é isso? Eu te juro, se posso dizer que eu não estou me deixando de sair, eu não estou me deixando de sair e eu não estou me deixando de sair. Eu tenho que sair daqui que eu estou me deixando de sair. o que significa que eu estou encontrando aqui na rua eu estou aqui com certeza que eu vou ficar com essa noite Ah, agora eu vou fazer o que eu Eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu, eu enci tenho dois teat dish. Ei, eu sou eu, gente, dove.. Eu sou eu, gente. Mati, tu bisa pun seinggmatan i ci we, eh? Eh, I me sitaufurnya eike,äsident de mitula. Tô feliz que não está me perguntando, como eu tenho que ver se você quer, mas é que eu não sei. Eu tenho muitas demoradas. Manu, eu não tenho nada, mas eu estou a mais doido, eu tenho que me descer. Eu não tenho nada. Dia moriang, eu não tenho nada. Eu não tenho nada muito. Talia o 0 a 0. Eu vou te dar um minuto, mas eu vou te dar um minuto, mas eu vou te dar um minuto. o 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